Bora, manda os nick aí pra jogar. Eu preciso do arroba, Aurelion. Eu vou tentar ver se você é o BR1. Se não for, eu vou chamar outra pessoa. Eu acho que era. Quando vocês forem mandar o nick, eu preciso que vocês mandem o nick com a hashtag, gente. Senão não dá pra chamar vocês. Ai, minha alergia. Caramba, mas é só boneco de merda. Eu queria ser a Félio ali, mas eu pego a Jinx. Ah, eu troco. O remix tá banido? Tá. Obrigada. Mas a mais letal é a sua fé. A diferença dessas duas skins, mano. Não tem nada. Eu pedi a Jinx mesmo? Ah. Eu não... Não, eu quero ir de Conqueror. De Conqueror. Não preciso me alongar, né? Gente, é uma música por pessoa. E a música, ela só vai até seis minutos. Você só consegue colocar outra música quando a sua música tiver passada e acabado. Vai com a Restyl. Não consigo. Não vai nem dar tempo de mudar e eu tô me alongando. Tava me alongando no meio do bagulho. Hoje é o último dia da Season? Não. A Season reseta amanhã. Season começa dia 14. Não, qualquer pessoa pode botar a música. Oi, Batman. Eu tô tentando resolver lá seu BO, tá? Já mandei lá pra loja pra saber. Pra eles me responderem. Então, hoje é o último dia. Amanhã. 14 é amanhã. A Season acaba dia 14. E a Season... A outra Season começa dia 15. Amanhã é o último dia. Não sabe fazer as contas, não, caralho? Obrigada, Jinx, pelo 61. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Eu não recebi a notificação da sua mensagem. Eu vi agora. Uma ao seis anos. Eu não tinha visto a sua mensagem. Não notificou pra mim que você tinha mandado mensagem. Acabei um dia e quatro horas. É, mano. Não acaba hoje. Não sabe contar nas horas. Ai... O JV... Ai, meu Deus. Tem uma Zoe. Uma Zoe. Esse tá significa que acaba e começa a outra? Eu não vou falar mais nada, não. Acaba amanhã. Pronto. Na ideia, hoje é o último dia. Fica como se eu fosse o último dia. Tá ótimo. É, desinstala o jogo. Pois é. Amanhã vai lá jogar na sessão nova? É. A Midire, ele não quer entender, não. Passei a zero num cabelo? Ué, mulher do nada? Como foi o seu dia? Ficou de voar. Voltei a fazer exercício. Resolvi muita coisa hoje. Segunda-feira sempre é dia de resolver muita coisa. O barco vai embora, meu irmão. Eita! Eu troquei pra arma errada. Eu tô muito arraifada pela facção dos DCC. Eu tô muito arraifada pros DCC, amiga. Get the fuck up. Get the fuck up. Não sei o Joaquin. Agora não. Recomendo o jogo Soundfall. É bem da hora, mano, o jogo. Eu quero o jogo. Eu não quero a facção, não. Eu quero o game. Eu não vejo a hora. Game Slam. Uma vagabunda de Ignite, cara. Nossa, quase. Bem-vindo, bem-vindo. Game Slam. A minha alma agora que acabou E sozã Morremos Já dá até pra criar aliança no Marvel Rivals Vamos parar de falar desse jogo Porque até eu Até eu receber aqui Eu não vou ter 100% de certeza De eu ter recebido aqui Vamos esquecer desse jogo Obrigada, Sousa, pelos 10 Será muito bem-vindo de volta Obrigada pelo seu apoio Vamos esquecer desse jogo, velho Obrigada, Dieguinho Vai ser bem aqui hoje Estamos na guarda aí, mano Se a Felpina conseguir Não sei se ela vai conseguir, né Eu confio nela Não confio no amigo dela Tipo, ela falou que Ela caiu numa fake news E aquele bagulho dela Receber um aqui por dia Era mentira E aí a Pobie Veio pedir desculpa E aí Ela vai tentar pegar aqui Tipo, ela deu aqui Pro amigo dela E ela vai tentar pegar aqui Do amigo dela Então, tipo assim Eu não sei de nada não, mano Eu confio nela Eu confiaria nela Agora no amigo dela Eu não sei se eu confio no amigo dela Não Ah, o Daniel mostrou essa música Essa música é boa Cara, essa música Ela parece muito Que na hora que dá a batida Vai começar a tocar Igualzinha, mano Parece muito Que a qualquer momento Vai começar a tocar Espero que ele seja macho E dê aqui Não, então é porque É ela que gosta de mim Não é ele que gosta de mim Nem sei quem é esse cara Então, vai que Sei lá, mano Ele fala pra ela Que vai dar Sendo que ele Mete o louco E entrega aqui Pro amigo dele Tá ligado Mas ela que deu aqui Pra ele Amiga, você vai confiar Na índole das pessoas? Eu não confio Na índole das pessoas não Vem, pô Sem ela Ele não teria nada Amiga Que exagero É Vem cá Não, não, não Confiar em Kay de volta Nem da minha própria sombra Então, mano Se ela confia no cara Aí tá tudo bem, mano Mas eu não sei Enfim Mas vamos falar do LOL Vamos pagar no LOL Que eu não Falar do LOL Que esse jogo A gente vai jogar E a gente tá jogando Outra eu não sei, não Você tem esse Aphelios? Eu tenho Eu sou ok de Aphelios Eu ia falar que eu era Bó de Aphelios Mas acho que é demais, né? Mano, essa minha Ela tem o Chacara 10 segundos e meio? Meu Aphelios Ele é legal, né? É Eu já tô agastando aqui Eu fiquei muito mal posicionada Todo mundo saiu correndo Eu fiquei pra trás Oi, Nemesis Pior que eu fui Fui perguntar pro Couto O Couto veio perguntar Se ele queria jogar Aí eu falei pra ele Que se eu pegasse aqui Eu não ia jogar Mas se não Dá pra jogar solo camp Aí ele falou Pra eu ir pedir aqui Pra Maitê, né? O não A gente já tem, né? Porque a Maitê recebeu Aqui do Coruja Aí eu já imaginando Que ela tem milhões de amigos Ela é uma pessoa Super sociável Diferente de mim E que o Alan Provavelmente também Não recebeu aqui Porque teve muita gente Que não recebeu Um deles até foi o Lyric Eu fui perguntar pra ela Se ela Pô, se você não tivesse Ninguém em mente Pode me dar aqui Aí ela falou Não, eu já Eu já tenho alguém Pra dar aqui Aí eu falei É Imaginei Ih, meu Deus Eles deram um surrender Meu Deus Eles deram um surrender Eu ganhei aqui De um cara chamado Coruja Então Provavelmente ele sorteou Na live dele, né? A chave que ele deu pra ela Eu acho que foi a dele mesmo Que você deu pro seu amigo Mano, como é que tem Um surrender num Aram, mano? É, ele sorteou, né? Imaginei É, eu vi que o Nitrão Também recebeu Eles dois são streamers De Overwatch, né? E eu acho que o Nitrão Tava fazendo sorteio também Mas aí eu fui falar Com o Couto, né? Aí o Couto falou Ah, pergunta lá pra ela Aí eu falei Mano, ela com certeza Vai dar a chave pro Pro Alan Aí ele falou O Alan deve ter recebido 30 Aí eu falei Recebeu sim Aí eu mandei a print Do WhatsApp da Mayte Pra ele Dizendo que ia dar aqui pro Alan Eu falei Recebeu aqui, ó Ele recebeu não Pô, mano Se o Lyric Que é o maior streamer De variedades Praticamente Da De que joga jogo mesmo, né? Dos Estados Unidos O Beta é no NA Ele não recebeu Porra Meu Deus do céu, mano Como Como vim Como vim Uns bonecos de merda Eu vou jogar Na lista Eu aproveito E treino O meu alistar, mano Eu vou já alistar É Tem a Michelle ali Pô, mas aí Tá com o Andy, né? Eu não gosto de jogar de Ziggs, mano Tipo, jogar de Ziggs Não é legal Jogar de Ziggs Não é legal, mano Ah, eu acho meio um Não, eu vou assim Cara, o clima de São Paulo Tá tão esquisito Que eu estava tomando banho Aí eu lavei o meu rostinho Tava terminando de lavar o meu rostinho Quando eu passei o... Passei a toalha no meu rosto Quando eu vi Tipo, isso aqui tudo meu Cheio de sangue E eu falei Que lugar maravilhoso Meu nariz tá muito ruim, mano Não tô espirrando muito Uma hora ele fica muito congestionado Uma hora ele fica muito seco Uma hora ele sangra Ai, velho Já nem sei mais, mano Eu sigo em streaming Aqui no lançamento Do God of War Ele recebeu aqui Mas ele já tinha comprado o jogo Ele deu um jeito de sortear Pro chat dele Ah, eu já fiz isso também É, é tempo seco Mas às vezes meu nariz Tá escorrendo Às vezes tá seco Depende, né? Meu Deus A Ludmilla de que é o prestígio E aí, Sniper Obrigado pelo 5 Seria muito bem-vindo de volta Obrigada pelo seu apoio Tá melhor, mano? Você tem cheio de batalha Eu fui no médico ver o ouvido Hoje que tava tapado Caraca Me deram um remédio lá Ai, a Zayna tá na free week, né, mano? Eu vou me destruir Obrigada, Mine, pelo ano Seria muito bem-vindo de volta Obrigada pelo seu apoio Não, 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 não Bastante Oi, Luan Caraca, que jogo impressionante Incrível, emocionante O que que era isso? Hã? Uma Solarin? Onde? Ninguém tem Solarin A Zoe? Mas por que que ela pegou a Solarin? Eu achei que... Que pegar aleatório era só... Spell Eu não achei que era item junto Achei que era só spell Trova item Não lembra Ah, gente, eu vou começar a me matar Eu não consigo ficar olhando o jogo Acabar na minha frente, não Eu não consigo ficar olhando o jogo O time tem 3 super A gente nunca vai ganhar isso aqui Impossível Não tem uma Samira no time Tem aquela É tecnicamente impossível Ganhar isso aqui, mano É, eu vi Eu tava achando a live do Tios ontem Teve um minuto Falou que teve um terremoto E aí E aí E aí Essa é a música nova do Matuin. Que ódio do filme do Demon Slayer, o filme foi o final da temporada, passaram o primeiro episódio dessa. Caralho, que música boa. Passa aqui, maluco. Nossa, eu vou acabar com você. Valeu. Não vem. Muito boa. Ai mano, começou a tocar Matoe, começou a subir um cheiro de maconha da janela, não é nem brincadeira. Incrível. É a mesma ação. Vamos lá. Cura é minha, filha da puta. Vai pegar a cura não, otário. Eu mando nessa cura que sou eu. Oi Valéria. Mano. Mano. Eu, ontem, antes de dormir, fui assistir o vídeo do Defante dele no show da Madonna, né mano. Eu não sei porque eu decidi achar que eu... Ele entrevista um profissional, eu não sei se é da segurança ou é da saúde. Eu não sei direito quem aquela pessoa é. E aí ele, pô, fala pra pessoa, né. Fala oi pra pessoa. Ele falou, é, estamos trabalhando aqui, não sei o que. E aí ele chega e pergunta assim, ó. E aí, já encontrou alguém na horizontal? Mano, o cara começa a rir descontroladamente, mano. É isso. O cara ou era da saúde ou era da segurança, mano. O cara literalmente começou a rir descontroladamente e eu junto. Eu não ri nem dele falando se encontrar alguém na horizontal. Eu ri da reação do cara que era pra trabalhar nisso. O que significa isso? O que significa isso, mano? Encontrar alguém na horizontal. Vai saindo, rapaziada. Vai saindo, ó. Tô escoltando aqui, hein. Como assim, mano? Alguém dormindo no chão da Madonna. Não pula nela, não pula nela. Falei pra você não pular. Vai tomando, porrada na cabeça. Não pula nela, não pula nela. Vai tomando. Corrada na cabeça. Alguém virou o link na descrição? É. Um. 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 Corre, 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 corre Pensei que fosse alguma gira que eu não conhecia Não, é o literal, alguém na horizontal Cara, dá uma corrada nele, rapaziada Oi, Vicky É uma mãozada nele, porra Não, gente A pessoa na horizontal É não necessariamente a pessoa morta, não, gente A pessoa na horizontal é necessariamente Talvez a pessoa só desmaiada Bêbada Tu viu que a Rochelle vai pro Sana de Fortaleza? Meu Deus Ela tá deitada, não é que ela morreu Obrigada, Vicky, pelos dois Serão muito bem-vindas de volta, obrigado por esse apoio Talvez ela dê uma apagadinha Morreu, mas interessante Não, aí você interpreta de qualquer forma Vai morrer na bolinha Vai morrer na bolinha Orra Vai tomando, cabela Vai tomando O que é isso aqui, mano? Vem cá, porra Olha o meu tamanho aqui, ó, mano O teu Pequenininho Vou fazer isso aqui, ó Ô, Ione Hum, ela tá AD Melhor ainda, mano Achei que ela tá AP Nossa, tanto de armor Que eu vou enfiar dentro do meu cu Vai batendo Vai batendo Vai batendo, alguém Cadê esse outro Filha da puta? Toma O Ione É minha Espera aí Rapaz, me espera Vamos lá Voltou? Volta pra morrer? Ah, volta pra morrer? Tem que ser ranqueada? Talvez Que verdade muito Esse boneco? Sim Muito bom Tô chegando Tô chegando Eu não tô feliz Espera aqui Toma Caralho Nossa Bate aqui, Samira Bate no pai Aqui, vai Vai batendo Vai batendo Toma Ai, toma Zairá Zairá Conseguiu aqui do Marvel Rivals? Ainda Zairá Vou te dar Vou te dar Dive de novo Vai, pula Pula nela Se tu tem coragem A gente bate aqui na torre Faz esse favor pra gente Vamos Vamos tá batendo na torre Estamos a zero minuto Sem falar daqui do Marvel Rivals Eu tô começando a Sei lá Não Surtar Caralho, é isso aqui que eu quero Eleandro Dá legal Me dá meu item Eu tô com 5 mil de HP Tô chegando, hein, Zairá Bate na torre Bate na torre aqui, rapaziada Ih, morreu Ih, não morreu não Bate na torre Vai batendo Vem Vem então Vem então Toma Vamos voltando Mulher, amiga É a Kayle Mas nós não temos amigos Não tem o combo Não tem o combo Vem cá, mano Pula aqui Vai pulando aqui Tem que ser essa torre Ela precisa acabar Mas sim A Kayle Ela precisa morrer, mano Obrigada Como ela está AD Eu vou fazer isso aqui, mano Voltando, hein, rapaziada Pula aqui, mano Não tem a impressão minha Ela não dá nada em real Tô tanto de gente Pra me matar, porra Tem um menino falando Que tem um aqui pra dar Você quer estar aqui Ou vai esperar dar a Felpina Amiga, eu não sei, né, velho Se ele está dando aqui pra você Quem escolhe é você Não sou eu, não Ai, a música do Jean Deu dano Não foi ela, né Foi cinco pessoas Não, bafou mesmo Eu não vou salvar ninguém, não Gente, eu vou matar todo mundo E é isso Cansei de ajudar vocês Não vou ajudar mais ninguém Eu sou independente Eu vou cansar, era só Tô cansando essa merda Pula aqui, maluco Vai saindo fora também A torre é minha agora Tchau, tchau, tchau Ai, 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 ui, ui É isso, mano Alistar é um boneco incrível Muito divertido Jogar de alistar, viu Joga em alistar, mano Vai mudar a vida de vocês Jogar de trash e alistar Faz você ver que a vida Ela é diferente Quando você joga com um boneco Bom e roubado É só sub, então Gfec É o sub day Somente sub vamos mudar o mundo a outra falando a morte aí volta vamos mudar o mundo vai de sindra não não irei não há como deixa eu ver aqui uma coisinha E aí 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 e tem cinco dourado na skin que a parceria com a rei Poxa, como é que esse negócio de pedir música, aí pelos pontos da Twitch, oi a Yatoum Flooding rápido E coloca o nome da música ou o link do Spotify Um dos dois Não! Não! Olha o estado de balançamento da Zarafina, eu não sei onde é que vem isso Quadrado amarelo Vamos! Ai, a luz fervorosa! Mulher! O menino vai sair daí, né? Nossa, mas consegui prender todo mundo Ai... Usa minha boca Liandre Acho que não precisa fazer Liandre aqui, né? Acho que vou fazer isso aqui Eu quero a alma, me dá a alma! Eu quero dar um alto ataque só, eu não quero te matar não, cara! Um alminha! Um alminha! Um alminha! Um alminha! Um alminha! Isso da minha gota. Meu Deus, quanta explosão. Molhei. Acho que era melhor eu ter morrido. Ah, matei. Tá ótimo. Não sai como um boneco muito desgraçento, né, cara? Se você fosse Thresh, você seria uma Jota de almas? É. Basicamente é a morte. Ah, meu Deus, agora que eu não tenho Thresh no game. Ah, eu tenho que usar a ult. Ah, eu tenho que fazer a Relay, né? É o core dela, eu esqueço, eu não jogo com esse boneco. O boneco super legal vai ficar com isso. Muito obrigada, Jabum, pelo caso de ser mantendo o vato. Obrigada, Saponinho. Essa aqui é velha, viu? Essa música aqui, ela é velha. Biden e Ocean. Eu protejo este lugar temendo a volta dos observadores. Nossa, tem um cara que… Ai, mano, esse eco é muito chato, o cara só fica na porra do mato, cara. Eu vou entrar nesse mato, ele não vai mais entrar ainda. Cansei, cara insuportável. Conseguiu o código do Alpha do Marvel? Não vai entrar no mato, agora sou eu. Olha isso, mano. O boneco mata quatro pessoas e sai vivo. Conseguiu? Gente, eu não consegui nada, mano. Não tem nada aqui comigo. Não chegou nada em mim. Estou jogando LOL, não tem nada, zero. Zero coisa aqui comigo. E aí, Biden e Ocean. Mano, olha isso, velho. Tem um negócio esquisito. Ele tá na merda no mato de novo. Esse idiota só faz isso. Ó. Ai, eu, Maison. Ai, eu, Maison. Sim. Ai, eu, Maison. Ai, eu, Maison. Ah, eu, Maison. Ai, eu, Maison. Olha como ele é acertado Se você começar a jogar ranqueado hoje Qual pool você acharia ok Pra saber mais ou menos os bonecos que você quer jogar Eu jogo os jogos de boneco, tá ligado? Eu sou muito apegada ao personagem Então eu jogaria com o que eu tenho vontade Tá ligado Não dá pra fazer nada com o time deles não Nossa, que uma merda contra ele Eita 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 Ai, eu queria usar Mano O Ekra vai aparecer do nada aqui Falei 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 Eu não quero fazer malevolência, sei lá Dois itens AP, ou dois itens de generação Eu vou fazer isso Eu quero que você foda Eu guardei esse item Falei Eita Eu vou fazer Ardua Não Foda Não, não tem como, não Que? Ele tá no mato Eu não vou avançar não Não avançar que esse cara ele é chato Ele é insuportável Boa Leva a torre Isso já tá apertado Oxe, eu apertei minha ulti, minha ulti não saiu What the fuck Ah, eu não vou avançar Tá, eu faço corta cura Não sei se precisava fazer corta cura aqui, né Vamos fazer esse daqui Esse aqui tem uma explosão bonita também Se tem é legal Tem um efeito legal Oh, tem outra pessoa também Com a minha combinação Ah, eu errei Ui Eu quero curar Deu, gente, morrendo Fazendo um pentagrama assim Não sei como é bom ver o Echo morrer Eu tô tão feliz Não consigo descrever a felicidade que eu vejo Esse boneco desgraçado Que não para de me matar morrendo O que a Crypto Flora faz Ela é uma flor que explode pura Faz uma animação É isso Ai, gente, eu vou esperar meu item Não tem que passar a torre aí Não, desculpa Olha Olha Cara, que eu tentei, mano Mas é muita coisa, viu Eu acho que eu vou fazer Rabadon Eu tava sem fazer Sônia Ai, meu refluxo Que boneco super legal Uau Super legal O Fizz 2 O Fizz humano Geralmente Serafine Jogo nada O mínimo que eu sei jogar de Serafine É que eu tenho relativamente Eu sei relativamente bem Jogar com o boneco do skillshot, né Eu jogo de Eu jogo de Thresh, né Eu tô errando tudo assim Eu saio andando Meu é não saiu Agora Olha a Fru A cura A chama não fica A menor A gente É muito mais fácil jogar Com qualquer boné Lá vem Isso jogou muito com ela Quando ela lançou também Mas ali era o pior Pior ainda Pior ainda Pior ainda Sonava charging Aő A A What? A A A A A A A A A Música Agora você tem desviado a luz da lança Morreu Chegando hein Não tô feliz Era Obrigada quem chegou perto da ult Né cara Era só não chegar perto da ult Né cara Bate, 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 bate Aí é foda Perdão Ai ai O único trabalho que a gente tinha era não chegar perto da ult É, ele já tá 4 itens Nasci Morremos Ô Yuri A cura Cara, eu tô achando que esse negócio da morar é uma malevolência Eu tô desviando véi Eu tô desviando cara E ele não desliga o W? Ele não precisa Morrendo todo mundo Morrendo todo mundo Mano, tomei o do shield dele O que que é isso? What the fuck? Eu fiquei blocada no minion Vocês viram que eu não consegui sair dos minions? Quando eu dei flash? Eu perdi em Eileen no ultrame Eu dropo no primeiro patch do jogo? Tudo nada Não tá fora do W dele? Não, eu cheguei a entrar Mas depois eu flechei E bloqueei nos minions Oxi Ai, vai muita coisa em cima dele Olha que trouxa Mano, o cara só faz isso, velho Que gameplay de merda Morrei Sério? Que... Ai, não Eu quero ser amigo desse jogo Eu não aguento jogar com outro seco, não E com esse imbecil do caralho Que nojeira Mas de 140 kills Usaram, né? Malhamos Eu nem vou fazer soninho Mas não vou fazer soninho Mas não vou fazer soninho Atendendo na cabeça Com a death Vai lá Nããããããão Amoo Ah, bom, bom, bom Opa 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 Cra Eu achei que ele ia matar Ah, eu preciso acertar a minha ult Mas eu apostei muito Não aguento mais esse jogo Não aguento mais esse jogo O jogo precisa acabar, mano O jogo precisa acabar Ele precisa chegar ao fim Calma, rapaziada, volta Mulher, sai de perto de mim Eu vou morrer Não É Eu tentando correr Pra um lado e ela vindo pra cima de mim Mulher Eu desesperada Tentando correr pra um lado e ela vindo pro mesmo lado Aí é foda O jogo morreu Não Não, no seu tempo Tá tudo bem Peraí Eu já venho Um segundo Um segundo Um segundo E aí 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 Monalistar tá quase, só vem ele. Eu não aguento mais. Ô, Tios, olha o seu WhatsApp. Caraca, que música ruim do Giddle. É nova? Que outfit bonito. É? Nossa, que música ruim. Parece que o músculo de abertura de anime. Não que o músculo de abertura de anime seria ruim, mas pra ela tá ruim. Parece que a música a Red faria? Não. A música é só ruim mesmo. Mano, essa skinmorph já é absurda. Caralho, eu achei que era a música do Tron, isso. Que ela... Igualzinho, homen. Não, não. Oh! Se lançar o arco tá passada, né? Oxê, o quê? Ah tá, acho que era a mesma pessoa. Oi, Breno. Não dá, não vou subir pra frente não. Impossível ganhar. Oi, Junior. É, o Junior agora é visitante da Lime. É, visitante da Lime, sim. Ah, não consegui combar. Eu tô indo dormir cedo, a Dengue arrumou meu horário. Ah tá. Ai ai. Mulher, mas aí vocês resgatam o alongamento no meio do game. Oi, Dengue. A Dengue arrumou meu. Ninguém é ruim. Ah, é muito chato esse jogo aqui. O que que é isso? Vamos pro dive? Eu não. Tentei dar dive e já morri. Não morri não, não. Não morri não. Eu não morri. Nem morri não. Tudo bem, né? Tão que eu estou aqui. Tão que eu estou aqui, meu. Tão que eu estou aqui, meu. Tem que eu tô no mundo do dive, meu. Deu muito certo. Boa. Parabéns. E ninguém morreu? Claro que não ia morrer! Tem duas toys ali, cara! É, botaram aí pra eu ouvir. Eu gostei na música deles. Vai pular pra um, filha da puta. Eu fui porque a Irelia mandou? Não, tá bom. É isso. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Ele mandou! Ai, a Filipinas. Eu tô derretida. Ai, ai. Eu já não gostei de fazer nada, não. Ah, começou. Deixa que eu piso. Cadê? Pronto, ó. Tem um aqui também, não tem? Obrigada, bebê, pelo 17. Serão muito bem-vindos de volta. Obrigada pelo seu apoio. Enruga, tudo bem? Sim. Empatia do Deprimente. Amanhã vai zerar o Elogino do Tão do Mundo. Vocês vão reset no dia 14 pra começar no dia 15. Vamos dar o outro time. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. Super especialista desse game, hein, jogar de alistar de novo, burro! Tô gritando de felicidade! Tá bom! Tá burro na cara dele, vai! Mostra pra ele o quão merda ele é, vai! Fiquei na casa da minha vó tirar uma borboleta de lá, ajudou sua vózinha, isso que importa! Eu piso lá, não tem problema! Morrendo, acabou! Gente, não dá pra ganhar isso aqui não, mano! Não importa, tá vendo e só vai explodir todo mundo e é isso! Não tem o que fazer! Nossa, os bonecos são uma merda! O único boneco que presta aqui é um outfit e um mundo! E olha lá! Draft podre, mano, isso que veio aqui pra gente! Não, o problema desse jogo aqui é só a Vayne! E um pouco atreçando no mundo! Tem o que fazer não! Você vê igual ao Minion, mas ela é o Minion! Esse jogo aqui ele tá que tá, tá legal! Olha isso, mano, eu sou derretida! Explodida! Todo mundo é! Mano, a Trissana tá com um esforço pra dar dano! Fora do normal! Olha o dano da Trissana! A Trissana batendo e ela não faz nada! Ai, ai! Eu conheço o caminho! Ela meia hora batendo sozinha, mano! Pegou o boss! Morri, 3 auto-ataques! Ela me deu 3 auto-ataques! Ela me deu 3 auto-ataques! Eu não tenho 4 auto-ataques! Eu sei que você estou tentando mais gerente! Ela me deu 3 equipamentos! Caralho, que tão bonito isso aqui. Ah, essa música é tão boa, mas ela é tão ruim ao mesmo tempo. Ela é tão boa e tão ruim. Morre. Não dá, mano, eles já tiraram os mínimos. Agora que você disse, ela tem uma parte muito boa e o resto é muito ruim. Essa parte da música é muito boa, o resto é horrível. Essa parte é muito ruim, mano. É ruim. Olha isso, eu não consigo chegar, eu morro em quatro ataques. Ela é só grandona demais. Ai, tô começando a queimar coisa, cara. Eu não consigo respirar! Para de queimar coisa! Cara, não dá, velho. Eu não consigo deixar o meu nariz bem... Começar a queimar coisa já, cara. Vai tomar no cu, mano. Eu já não tô conseguindo respirar. Ainda ficam queimando coisa, vai tomar no cu. Bando de filha da puta! Tá, hora da verdade. Filpina, você conseguiu aqui ou não? São nove horas já. Vamos ver se ela conseguiu aqui. Se ela tiver conseguido aqui, a gente vai para o Marvel. Senão, a gente continua sabedinho. Caralho, meu nariz, mano. Ela disse que sim, eu não vi ela ditando sim em nenhum lugar. Eu não sei também, porque ficam queimando coisa, velho. Tipo, nem tá tão frio assim para você estar queimando coisa lá fora para estar frio, tipo, para você querer se esquentar. Não tá tão frio assim, mano. Tá fazendo 26 graus, mano. Só porque dei sub para jogar... Ah, amiga, mas aí não é como se nunca mais fosse ter sub-day, né? Seu sub dura um mês. Tá. Acho o game... Nossa, o que eu falei? Coisado. Dá para jogar mais um jogo enquanto baixa. Vai demorar cinco minutos para terminar? Não. Manda o nick aí. Ô, Kada. Tu já não foi, não? Eu já não te chamei, não? Eu não? Tá. Muito obrigada, viu, Felpina. Agradeço ao seu colega lá por ter me dado aqui e lá. Muito obrigada, querida. Obrigada de verdade. Deixa eu fechar aqui o song request também, né? Para vocês não colocarem mais música. Caramba, meu nariz tá ardendo muito. Mas é muito. Eu não tô conseguindo respirar com o nariz. Tendo que respirar com a boca. Mano, não é possível. Eu vou de cena. É o ar condicionado? Não, o clima de São Paulo tá uma merda. Tá tipo... Uma hora tá muito úmido, outra hora fica muito seco. E aí eu tento deixar a janela aberta e estão queimando coisas aqui. Tá uma merda. Tô literalmente na posição que eu tô conseguindo respirar, mano. Tá muito ruim. Como tá a sua mão? Ah, sempre uma merda. Mas São Paulo não é sempre assim. Mas a gente tá começando a... A ter aquela transição do calor extremo pro frio extremo, entendeu? A gente tá começando a ter essa transição aqui em São Paulo. Porque no final do mês já vai começar a fazer frio pra caralho. E frio aqui, principalmente onde eu moro, começa a bater 3 graus, 4 graus, entendeu? Amanhã vai fazer frio do nada. Pois é, já tá começando a vir uns dias que vai fazer muito frio. Só que antes de ficar muito frio, ele dá uma oscilada, entendeu? Ela fica tipo frio, quente, frio, quente, entendeu? E antes só tava quente pra caralho. E aí, começando a queimar coisa ali. Começando a ficar muito, muito ruim. Tá a build que eu faço mesmo pra essa moleca aqui? E aí? Eu vou fazer coletor, né? Dá pra caralho. Deixa eu levantar a caralho. Ai, tá ficando uma merda, mano. Mas você tá sangrando ali. Mas você tá sangrando. Nossa, quase morreu. E aí? Ah, de Dignite. Tô com o Kihuna. Tá. Com ele. Falou, Leon. Tem mais. Falou, Leon. Tá. Tá. Caralho, a minha garganta, cara. Eita. Ai, a minha alminha. Sai, sai. Nossa, que dano que eu tomei na área, cara. Viu pra apocar, velho. Isso é uma bota, né? Uma bota! A borda do pai que tá certo vai tirar sim, mano. Oi, Oliver. Ai, mata ela, boa. Minhas alminhas, a minha alma. Mas, olha. Cê é assim. Eu não consigo pegar o Akil, cara O que está acontecendo? O Yoko, vai ter mais partida? Não. Esse é o último. O pessoal tá farmando view, sub e follow com essas lives de Marvel. Normal. Cara, se eu acho a fila, eu acho que eu streamo Marvel até umas 6 da manhã também. O que eu tenho que fazer, eu já fiz dois, não fica preocupada. Morreu. Tem fila toda hora? É, se tiver fila eu jogo. Será que me odeia? O jogo tá em alpha, amiga. É antes do beta. Toma minha cura aí de 10 centavos. Mas chamar o sub, depende, mano. Eu vou jogar um pouco solo. Vou ir jogando um pouco sozinha pra ver um pouco o jogo. A gente pode tentar dar fila junto. Mas se ficar caindo pre-made, eu vou jogar solo. Não quero ficar jogando contra pre-made com lag, não. Tem que ter Kia, mana. É o alpha. Mas a gente testa sim. Mas eu não consigo clicar em nada. Mas eu não consigo clicar em nada. Mas eu não consigo clicar em nada. Nossa. Não dá um dia que as caras saírem. Eu não consigo clicar em nada. Eu não consigo clicar em nada. Eu não consigo clicar em nada. Não funcionar, não impede de fazer. Impede, né? Porque eu quero ganhar. Eu não consigo clicar em nada. Eu quero ganhar. Já bastou aquele jogo desgraçado de contra a Vayner, né? Tem que bater nele. Tem que bater nele, mano. Eu não consigo tentar tá com speed assim. Aaaaaaah! Mas é muito ruim, mano. Ser na tanque não funciona mais direito, não. Cadê? Baixo! Abriu 30 com a minha tela. Oi, Mikio! Tô chegando. Tô chegando com o meu pregador. Alguém fez conta cura? É. Não. Alguém vai fazer conta cura pro nosso querido amigo? Tô chegando com o meu pregador. Tô chegando com o meu pregador. O que é? Tinha um Minion na minha frente, cadê o Minion que tava na minha frente? League of Legends, eu fui roubada! Roubaram o Minion que estava na minha frente! Eu vou me posicionar melhor, mano. Que novidade! Então toda a Ravish Ving explodará aqui. Que música é essa? Eu vou me posicionar. Hum? Tem que matar o Kogging mal, mano, meu amigo Não, é o Nautilus Mata o Kogging mal, mata o Kogging mal É isso Muito obrigado, Monteiro, pelos dois Mas seria muito feliz de volta, então obrigado, Deus Caralho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não se faz esse item com isso, né? Não vai ficar esse aqui não. Se quiser ir para o harvest, eu tô de boa? Não, pô, calma. Não, tá tudo bem. Vai depois dessa? Não, que eu vou pro mar. Não, tá tudo bem, pô. Eu tô reclamando que eu não consigo me mexer mesmo. Não é que o jogo tá chato, não. Tá de boa, não. Eles estão aqui pra jogar, pô. Não vou dar sumider, não. E eu gosto de jogar de cênada aqui, ó. Nora. Gente, alguém pisa ali. Pisa ali pra mim, vai. Eu tô aqui, vai. Vai lá, vai. Isso, porra. A boneca toda estranha. 3 auto-ataque, desculpa. É melhor fazer lembrete, eu vou fazer, mas eu quero fazer Serilda. Serilda, eu acho que Serilda seria absurdo aqui, mano. Mano, mano, tem um corno. Eu não sei se eu faço Serilda. Sou eu, Nara. Eu vou fazer Serilda. A Serilda é divertida, ela dá slow. Eu vou pela diversão. A diversão, ela está do meu lado. Não dá pra chegar aí não. Não dá. Eu vou descobrir o meu pai aqui, mano. Eita, não estava nem ali. Nossa, eu achei que o chave não ia pegar não. Não. Mata o Pyke, mata o Kokemau. Ih, GG. O Kokemau! O Kokemau! Não vai dar nem pra fazer Serilda. Morreu todo mundo ali, pô. Eu estava esperando o meu item. Não suportava esse Kokemau. Mamãe! Leine-os no Conexia. O Conexia!